E o ministro Paulo Guedes afirmou que vai manter o compromisso com a estabilidade fiscal e que está otimista com os rumos do país no ano que vem. A afirmação foi durante o balanço das principais ações neste ano. Guedes também disse que a economia se recuperou, apesar da inflação. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil, mesmo com a pandemia de covid-19, se reergueu, criou novos empregos e melhorou o produto interno bruto. Colocamos o Brasil em pé, o PIB cresceu 5%, ou seja, voltamos em ver, alta velocidade saindo do fundo do poço. E estamos na mesma situação fiscal que estávamos antes. Aliás, eu diria melhor. Em 2021, o ministro também disse ter cumprido com as metas fiscais. Não vai faltar dinheiro para a saúde, mas essa é uma geração que vai pagar pela sua guerra. Não vai empurrar os custos para as futuras gerações. Paulo Guedes voltou a defender a importância dos investimentos privados, que vão ajudar na recuperação da economia nos próximos anos. E comentou sobre as expectativas para 2022. O crescimento do ano que vem vai ser uma resultante de dois vetores. Um de desaceleração, realmente, vai puxar a gente para baixo, que é esse combate à inflação. Mas o outro é o seguinte, o Brasil realmente está fazendo essa transição para uma economia de ritmo de crescimento sustentável, 3%, 3,5% para os próximos anos, rumo à economia de mercado.